Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Quero agradecer a você pelo carinho e audiência de sempre. Deixa eu lembrar também que você pode nos acompanhar através do nosso site, redebrasiloficial.com.br e também através do YouTube. Você acessa youtube.com, lá você escreve Rede Brasil Oficial e vai acompanhar toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. E hoje aqui no nosso programa, vamos aprender um pouco mais sobre arboviroses, que são doenças infecciosas transmitidas por insetos e aracníveos. Comuns em regiões de clima tropical, cerca de 150 arbovírus podem gerar doenças em nós, seres humanos. E as principais delas são a dengue, zika e a febre chikungunya, além da febre amarela. Os vírus, os causadores dessas doenças, eles circulam ao mesmo tempo aqui no nosso país, transmitidos por o mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Por isso, o controle dessas doenças é um desafio de saúde pública e todos nós temos que contribuir para erradicar esse vetor. Para conversar com a gente sobre esse tema, trazer dicas, além de orientações, já estamos recebendo aqui no nosso programa, a Hélida Vanessa. Hélida Vanessa, ela é coordenadora de controle vetorial do Recife. Também já está aqui no nosso estúdio a doutora Gabriele Sena. Doutora Gabriele é médica da família da Prefeitura do Recife. Já estão aqui. A gente vai começar já o nosso bate-papo. Quero dizer a vocês duas que vocês são muito bem-vindas aqui no nosso espaço. Podem ficar à vontade. Doutora Gabriela, dê uma primeira palavra para quem está em casa. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, discutindo um assunto tão importante, que são as arboviroses, e que temos uma responsabilidade enorme para o controle delas. Também queria dar boas-vindas e deixar o espaço aberto para a primeira palavra. Hélida Vanessa, coordenadora de controle vetorial do Recife. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Agradeço o convite. Como a doutora Gabriele falou, é realmente um assunto extremamente importante. O controle das arboviroses por ser um sério problema de saúde pública no nosso estado. A gente trouxe algumas informações no começo do programa, falando que o principal vetor transmissor das arboviroses é o Aedes aegypti. É um mosquito que é muito difícil ser erradicado, doutora. E também é papel nosso, contribuir, não só cobrar do poder público. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para erradicar. Se fala em erradicação do mosquito Aedes aegypti ou não? É controle desse vetor que se fala, doutora? É. A gente pode controlar, na verdade, esse vetor. Fica difícil a questão da erradicação. E uma coisa importante que a gente tem que falar é que tem que ter uma cooperação. A gente não pode só esperar do estado ou do município ações de controle. A gente tem que se colocar junto com o município para o controle ambiental. Sempre olhar a nossa casa, os nossos arredores para o controle desse vetor. E hoje, o que é que o município do Recife tem feito para controlar esse vetor? Porque não é um vetor fácil. Ele se adapta a muitos climas, muitas coisas. E por isso, cada vez mais cresce o número de notificações, não só aqui no Recife, como também em todo o estado. Verdade. O município do Recife tem agido em inspeções de residências e em pontos estratégicos também, que são o carro-chefe também da grande infestação no nosso município. Além de trabalhar em regime de plantão, ou seja, nós trabalhamos de domingo a domingo nesse combate ao mosquito. E esse mosquito parece também que trabalha de domingo a domingo, né, doutora? Porque a gente vê esse aumento de notificações. Hoje, o que é que mais preocupa? É a dengue, é o zika ou a febre chikungunya? Como é que a gente poderia dimensionar? Quais os maiores casos e qual a mais que preocupa? Qual a arbovirose que tem maior incidência e é mais grave? Tem um grau de classificação? Todas elas preocupam, né? Cada uma tem suas características. A chikungunya, por exemplo, é uma doença que preocupa principalmente quando ela comete idosos, que já tem outras doenças de base. Por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, uma doença articular. Então, eles vão ter um comprometimento da vida de uma maneira geral e perder qualidade de vida, porque vai ter uma dor crônica. A zika tem esses problemas que a gente sabe com relação à grávida e as consequências para as crianças, né, que nasceram de mãe e que tiveram zika. E a dengue, a gente sabe que ela pode ser, se tornar uma doença grave, com repercussões hemorrágicas e comprometer a saúde, de maneira importante, a saúde do cidadão. Então, para erradicar, o que é que eu posso fazer na minha casa? Cuidar do meu quintal, evitar o quê? Acumular lixo? O que mais que eu posso fazer para ser um parceiro do poder público também nesse combate ao mosquito? O mosquito, ele se reproduz em água limpa, né, ou então com a baixa carga de matéria orgânica. Então, qualquer acúmulo de água que não esteja bem acondicionado, ele se transforma no criador, o potencial do mosquito. Como também descartáveis, copos descartáveis, tampa de garrafa PET, tudo isso, acumulou uma fina lâmina de água, é possível se tornar um criador. Então, é importante que não haja acúmulo de água e, se houver, pela intermitência de água que nós temos no nosso município, é necessário que seja bem acondicionado, de forma que não haja espaço para o mosquito adentrar no recipiente. Negligenciando isso, tendo espaço para o mosquito entrar no ambiente, esse mosquito picar uma pessoa, doutora, imediatamente a pessoa vai estar infectada e vai apresentar um dos sintomas das alvoviroses? É, imediatamente não, né, esse vírus precisa se desenvolver, se multiplicar no organismo e aí a gente chama isso de período de incubação até que ele comece a se multiplicar e aí a partir de então a gente tem as repercussões clínicas, né, dependendo do vírus, ele com 48 horas aproximadamente a pessoa já pode ter as primeiras manifestações, sim. Geralmente as manifestações são mais graves nas crianças e nos idosos? É, são os grupos que a gente chama, os grupos que precisam de mais atenção, crianças, idosos, gestantes e pessoas que têm uma imunidade menor, uma imunidade mais baixa, são pessoas que precisam de mais atenção, sim. Por falar em atenção, vamos acompanhar um pouco mais do que o município do Recife está fazendo nesse combate ao mosquito Aedes aegypti? A partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra que o Recife registrou um aumento de 14% nos casos notificados de arboviroses, isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Já são mais de 12 mil casos notificados só este ano, então fique atento às informações e também vai ter dicas nessa reportagem especial que vamos acompanhar a partir de agora. Confira! Até o dia 15 de junho, Recife notificou 10 mortes por arboviroses, 3 foram descartadas, 6 permanecem sob investigação e uma foi confirmada como a primeira morte por arbovirose este ano em Pernambuco. A vítima morava aqui no bairro de Água Fria, na zona norte da capital. Segundo a Secretaria de Saúde do Recife, a adolescente tinha 12 anos e apresentou sintomas como febre, manchas vermelhas no corpo e vômitos no dia 24 de abril. Quatro dias depois, ela faleceu num hospital particular. Foi confirmado dengue do tipo 1 e é esperada uma evolução rápida se essa paciente não procurar o serviço na forma mais rápida, no início dos sintomas, para que ela faça hidratação oral e repouso e com isso, como eu já falei, que ela não evolua para sinais de complicação da doença. Então, provavelmente, ela procurou o serviço, começou os sintomas dia 24 e procurou o serviço dia 27. Então, a gente às vezes tem uma evolução para uma complicação com 4 a 5 dias de início dos sintomas, se ela não tiver uma hidratação e um acompanhamento adequado. O bairro de Água Fria, onde a adolescente morava, é um dos 10 bairros recifenses com o maior número de pessoas que adoeceram por dengue, zika ou chicugunha. Semanalmente, os casos notificados, independente de óbito ou não, eles são repassados para os agentes de saúde ambiental e controle de endemias, vigilância ambiental, para que eles façam as ações de bloqueio do vetor na residência, nos arredores, nas regiões circunvizinhas. O Recife registrou um aumento de 14% nos casos notificados de arboviroses em comparação com o ano passado. Já são mais de 2 mil só este ano. 622 foram confirmados como dengue, 42 casos de chicugunha e 4 casos confirmados de zika. Todo aumento, a gente tem que ficar em alerta para poder intensificar as ações de combate ao vetor, intensificar as ações também para sensibilizar a população, que é os primeiros sinais de sintomas da doença, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua residência. E também para que a população também contribua para que a gente, nas ações de combate ao mosquito. Mais de 2 mil casos notificados, né? Isso é muito importante porque acende o alerta e também ajuda vocês que trabalham, né? No dia a dia, para erradicar, para combater o mosquito Aedes aegypti, para ver a área onde tem uma incidência, para reforçar o trabalho, para também chamar a atenção da comunidade. Isso é muito importante. A notificação desses casos. Tem muitos casos subnotificados aqui no município ou não? Vocês conseguem notificar a maioria dos casos? A dengue em si, ela se confunde com a virose comum. Então, nós temos, a população tem um costume de automedicação. Então, teve febre, ingere um remédio que diminua a febre. Então, isso faz a subnotificação. Ele acha que a febre passou, ele não precisa procurar a unidade de saúde. Mas é aí que ocorre o agravamento da doença, né? É a baixa da febre com o aumento súbito. Então, é importante que qualquer sintoma de febre ou dor no corpo, o usuário, ele vá à unidade de saúde para que seja notificado. Ou até mesmo o ASAC, que é o agente de controle de endemias, ele vai na casa e ele mesmo pode fazer a notificação que leva para a unidade de saúde. É muito importante essa busca mais rápida, né, doutora? Há uma emergência, porque a gente viu, nesse caso do óbito, né? Foi um quadro que se agravou em poucos dias. Pouco mais de um dia, né, doutora? Como a Alida falou, é importante que nos primeiros sintomas você procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, para que você seja examinado e você seja devidamente orientado. É importante, como a gente já falou, já foi dito no vídeo, a hidratação, nesses casos de arbovirose, é muito importante. Então, ser orientado de como ser hidratado corretamente, para evitar as complicações, na verdade, da doença. Só se chega a um diagnóstico com o exame de sangue? É, a gente tem os casos suspeitos e a partir dos casos suspeitos a gente faz a notificação. Inicialmente, os casos, as arboviroses, elas se confundem, porque elas têm mais ou menos as mesmas manifestações, como dor de cabeça, febre, a febre pode ser um pouco baixa na zíca, um pouco mais alta na dengue, chungunha. Então, assim, existem exames para confirmar, sim. Então, quando você faz a notificação, esse paciente é acompanhado e, dependendo do caso, ele faz exames para confirmar, sim. Tem exames de confirmação, mas não é feito para todo mundo. E o que é que determina o vetor transmitir aquele determinado vírus, aquele vírus em específico? Tem algo a se explicar? Ou é o mosquito infectado por tal vírus que vai transmitir aquela arbovirose? A cadeia de transmissão é o doente, o mosquito e o sadio. Se naquela localidade tiver um doente com zíca, o mosquito vai transmitir a zíca. Se tiver a dengue, ele vai transmitir a dengue. Ele pode se infectar com os três vírus também. Então, vai depender do local e que tipo de vírus está circulando naquele ambiente. A gente viu em Água Fria, né, esse caso da dengue, onde houve o óbito dessa jovem. E vocês reforçam, né, como vocês sabem que tem uma maior incidência. É um dos bairros que vem preocupando vocês. Aí vocês reforçam a ação, trabalham com associação de moradores. Vocês fazem o quê quando você tem uma maior incidência em um bairro como o de Água Fria, que agora, mais do que nunca, acendeu o sinal de alerta por conta do primeiro óbito confirmado? No caso desse óbito em Água Fria, foi feita toda a questão do bloqueio, né, de inspeção casa a casa, considerando o raio a partir do caso notificado. Foi feita a aplicação de UBV, que é ultra baixo volume, que é um inseticida de longo alcance. Então, assim, todas as possibilidades para conter o mosquito foi realizado. Não só considerando o óbito, mas também, né, a vigilância ambiental, ela trabalha considerando a incidência do mosquito. Então, é feita a visita casa a casa, a inspeção em pontos estratégicos, né, como eu falei anteriormente, e dependendo da necessidade e do nível de infestação, a gente age de uma forma mais pontual, seja com aplicação de inseticida, né, com a carga perifocal ou UBV. No caso, o bairro de Água Fria é o quarto que mais preocupa vocês. O quarto com a maior... Primeiro, o bairro de dois irmãos, como você falou pra gente, né? Onde, com toda certeza, mesmo não tendo, né, um caso confirmado de morte por dengue, as ações foram reforçadas. Sim, foram reforçadas. O Ministério da Saúde, ele preconiza o levantamento do índice pelo Lira. Então, considerando o Lira, o bairro de dois irmãos, ele foi o primeiro com maior infestação, nível de infestação. Mas isso não faz com que os bairros com menor incidência, ele tenha... não seja trabalhado, né? Os bairros têm que trabalhar de igual forma. Agora, claro que aquele bairro que tem a maior incidência, ele tem que ser trabalhado em primeiro lugar. Aí, no caso, doutora, acontecendo a suspeita, né, a venda suspeita de uma das arboviroses. Você falou que a automedicação nunca deve acontecer. Porque tem algumas medicações específicas, né, que podem agravar a situação, podem complicar a situação daquela pessoa? Pode, pode sim. A gente sabe que o AS, né, que inclusive é muito utilizado em crianças, é muito comum, ah, teve febre, o AS infantil. E é uma medicação que é contraindicada no caso de arboviroses. Então, quanto mais cedo o paciente, né, o cidadão procurar o atendimento médico, para receber as orientações e para que, de acordo com a clínica, a gente possa fazer a notificação. E fazendo a notificação, a gente faz o alarde para que as outras pessoas, né, os agentes ambientais e outras intervenções sejam feitas naquela área. Agora a gente vai àquela rápida pausa para você beber uma água, tomar um café. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre arboviroses. Até já! Hoje, aqui no programa, estamos falando sobre arboviroses. E a partir de agora, tem as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações para a gente. Olá, Tânia! Oi, Waldson! Para você, um ótimo dia. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do portal OP9. Pernambuco tem primeira morte por arbovirose em 2019, confirmada. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados no início deste mês, outras 56 mortes por arboviroses estão sendo investigadas. A primeira morte confirmada neste ano aqui em Pernambuco foi de uma menina de 12 anos que faleceu em decorrência de complicações das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que houve um aumento no número de notificações em relação ao mesmo período do ano passado. 76 municípios do estado estão em situação de risco de surto para as arboviroses. E 87 cidades estão em situação de alerta. Por isso, é tão importante a mobilização de toda a população para evitar os focos do mosquito Aedes aegypti. Vamos todos fazer a nossa parte para não deixar a água parada acumulada. Toda a prevenção é importante. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdisson. Muito obrigado, Tânia Silva. Vamos chamar sim a população. Vamos fazer a nossa parte. Vamos erradicar o mosquito Aedes aegypti. Não deixar a água parada foi algo que a Tânia Silva falou nessa notícia da internet. Mas além disso, eu posso fazer mais? Não só acumular, como também fazer o que? Recolher o lixo, evitar pneus, evitar o que mais, Élica? Vamos a uma revisão agora. Além da água parada, nós temos o acúmulo de lixo. Aquele resquício de lixo que você não juntou e não acondicionou para o carro de lixo levar. Pneus mal condicionados, se acumulou água. Qualquer recipiente que acumula água, ele pode se tornar um criador do mosquito. Até folha. Folha caída das árvores, ela precisa ser recolhida, porque ela também pode se tornar um criador. A gente está no inverno. Mas aqui na capital pernambucana, o inverno é chove e faz sol. Chove e faz sol. Isso preocupa ainda mais, porque o mosquito gosta dessa mudança de clima, de um local mais úmido e depois o sol vem para poder ajudar a que os ovos venham a eclodir? Isso. O ovo é resistente à dissecação. Isso significa que ele pode ficar um período sem contato com a água. Então, se está em um período de estiagem e vem aquela chuva de inverno, ou aqueles resquícios de chuva de verão, e umedecer os ovos, ele vai eclodir. E ali, se a água ficar parada por 5 a 8 dias, ele vai se tornar o ovo, vai virar o adulto, e vai se tornar um criador do potência real. Vamos voltar a falar de números. A gente lembra, você que está em casa, que o número de casos suspeitos de arboviroses aumentou mais de 100% aqui no estado de Pernambuco no primeiro semestre deste ano. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. A quantidade de notificações do Zika, por exemplo, subiu 197%. A gente tem aqui essas informações em uma tela especial dessa subida significativa dos casos de Zika. Notificações. Esse é um dado que foi cedido pela Secretaria Estadual de Saúde. 197,8% o número de notificação que aumentou. A gente segue para a próxima arbovirose, onde teve também um aumento de 123,1% nos casos de dengue. 123 a mais notificações. Por cento. Então, isso significa muito para o nosso estado. E a Chicugunha, houve um aumento de 115,9% de notificações. A gente vê aqui um aumento maior e expressivo nos casos de Zika vírus, doutora. Isso acende ainda mais um alerta para as mamães ou para as mulheres que estão pensando em engravidar? Porque a gente viu aquela relação do Zika vírus com a microcefalia. Então, mais uma vez, a gente precisa ficar alerta que pode ter um novo surto? Isso. A gente tem que sempre ficar alerta, né? A gente sempre aconselha as gestantes ou as pessoas que ainda estão se programando para engravidar que façam do uso do repelente um hábito diário, né? Não somente as gestantes, mas como as gestantes estão nesse grupo de risco que a gente diz, façam do uso do repelente uma atividade diária. Então, de manhã e sempre renovar. Lembrar que os repelentes têm um período que eles têm atividade de proteção, mas que eles precisam, de acordo com o repelente, ser reaplicado. Além do repelente, roupas mais claras para espantar um pouco mais esse mosquito, isso também faz parte daquela prevenção? Sim ou não? É, o mosquito, né? Os mosquitos, de uma maneira geral, têm preferência para roupas escuras, né? O hábito mais noturno, se bem que a dengue, ela tem o hábito de picar durante o dia, né? Um hábito diurno. Então, mais roupas claras, né? Eles preferem ambientes mais escuros, né? E a oposição é em locais úmidos e escuros. Vamos voltar aqui para o número, né? Porque é um número muito significativo. O zika, a gente falou de um aumento de 197%, dengue 123%, mesmo sendo menos, né, esse aumento. Menos do que o do zika vírus, mas já houve um óbito. Então, por isso que merece ainda mais atenção, até porque a dengue não só tem um tipo, são vários tipos, doutora. E como é que vocês médicos lidam com isso no dia a dia? Vocês fazem o exame para saber se é tipo 1, tipo 2? Não, normalmente a gente não faz o exame para saber que tipo de vírus é o tipo da dengue, né? Tem pelo menos quatro tipos, a pessoa pode ter os quatro tipos, né? E assim, dependendo da imunidade, dependendo de como o paciente seja, ele pode ter as repercussões mais graves da doença. Então, tem que estar sempre atento. Por fim, aqui, né, chikungunha, houve um aumento de 115%. E da chikungunha específica, a preocupação é também com os problemas, né, reumatológicos. Se você já tem problema reumatológico, pode agravar essa situação, porque tem várias dores nas articulações quando a pessoa tem a chikungunha. E são dores que são prolongadas, doutora. É, são dores articulares que podem ficar pelo menos três, cinco anos, algumas permanecem por um bom tempo na vida. Então, a chikungunha é bastante limitante em si, mas para pacientes que já tem uma condição articular já prejudicada, ou até outras doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, ela tem o potencial de descompensar essas doenças. Então, compromete muito a qualidade de vida dos pacientes. Em relação à equipe que hoje dispõe, né, o município do Recife, por exemplo, é uma equipe suficiente para dar conta desse trabalho tão difícil, né, todos os dias vocês lidam com essa questão de combater, de controlar esses vetores? Hoje a equipe é suficiente? As ações que vocês também estão desenvolvendo, são satisfatórias em questão de investimento e resultado? É, Lida. Em relação à equipe, nós temos uma equipe reduzida, né, que nós temos algumas áreas que são áreas descobertas, que os ASACs, eles trabalham em mutirão, mas em relação às ações, né, Recife, ele tem sempre priorizado inovar nas ações de controle do mosquito da egípcia. Então, eu sempre, Recife, ele sai à frente em algumas atividades para poder testar e controlar de forma mais eficaz o mosquito. Temos várias pessoas aqui querendo também participar do nosso bate-papo, está gostando, muita gente está dizendo aqui que está gostando muito, né, das explicações, e quer também aqui participar deixando perguntas no nosso WhatsApp, que é o 99209-4819. Vamos começar a repassar algumas perguntas, você também pode escrever a sua dúvida e mandar para a gente, que a gente repassa aqui para os convidadas. A primeira dúvida é da Silva. A Silva, ela pergunta o seguinte, em relação aos mosquitos, quando há um foco, todos os mosquitos, geralmente, estão infectados, a gente poderia dizer isso, quando se tem um foco ali do Aedes aegypti, todos que vão sair daquele foco estão infectados ou não é assim, Lida? Não, não é assim, não é porque é um mosquito Aedes aegypti que ele vai estar infectado com vírus, né, ele vai se infectar a partir do momento que a fêmea se alimentar do sangue de alguém infectado. Então, não é porque é mosquito que vai transmitir, ele precisa da cadeia de transmissão, ele tem que ter alguém doente para transmitir para uma pessoa sabia. Transmitindo, tem o período de incubação após isso, a pessoa vai apresentar os primeiros sintomas, mas o sintoma que é mais comum, as três arboviroses, doutora, a gente poderia dizer, febre alta está presente ali em todos os casos de arboviroses? Febre, né, febre de uma maneira geral. Na zica, a febre, ela pode até não acontecer, mas um, se a gente tiver que escolher um sintoma que seja comum a todas as arboviroses, seria a febre. Aí a zica pode não acontecer, febre ou febre baixa, na dengue, na chikungunya, as febres, elas são mais altas, 38 e 9, 40. Vamos a mais perguntas, 992094819, é o nosso WhatsApp, tem a pergunta agora do Kleber, Kleber Vital, mora em Águas Compridas, ele quer saber se existe algum planejamento para trazer a imunização, no caso a vacina, para a cidade do Recife? Tem algum projeto? E tem essa vacina para combater a dengue? Olha, a Fiocruz, ela tem desenvolvido uma vacina para uso na rede. O problema é que essa vacina, ela precisa de um período de teste, que após esse período que ele vai ser disponibilizado na rede. Então, a mais nenhuma vacina hoje disponível, seja particular ou pública, ela previne com os quatro sorotipos virais. Então, a vacina hoje em teste da Fiocruz, ela está, vai ser avaliada por cinco anos para saber a partir daí a eficácia e a eficiência da vacina. Então, enquanto não se chega e não está disponível para a população, todos temos que fazer a nossa parte, fazer nosso dever de casa e também multiplicar a informação para os vizinhos. É muito importante também ter uma educação escolar. Na escola, tem ações que o município também desenvolve para tentar repassar para as crianças essa informação e essa informação vai chegar com toda certeza nos lares. Existe também essa preocupação? E cabe ao seu setor, ou não? Estou querendo ampliar demais aqui a conversa. Sim, nós temos trabalho em parceria com as escolas municipais. Nós instalamos a Brigada Ambiental, que é a instalação de armadilhas para a oposição de ovos. E aí nós treinamos os alunos para serem brigadistas e eles vão tomar conta, eles vão ter um olhar diferenciado da escola e disseminar a informação, tanto em casa como nos vizinhos. Então, a gente tenta falar com a professora, a gestora da escola para que façam a conversa dentro de sala de aula sobre o controle do mosquito e os principais cuidados com as arboviroses. Ótimo. Agora a gente segue, doutora Gabriela, para entender um pouco mais das complicações. Elas podem acontecer nas três arboviroses, não é verdade? A gente tem aqui uma tela que a gente mostra essas três principais arboviroses, no caso dengue, zika e chikungunha. Vamos mostrar aqui para você que está em casa entender um pouco mais das complicações. As complicações da dengue, quais as principais que a gente poderia pontuar, doutor? A dengue, a principal complicação dela é ocasionar hemorragias importantes, hemorragias inclusive intracavitárias, ou seja, dos órgãos que, obviamente, estão dentro da gente. Então, isso pode levar o paciente a uma situação crítica que a gente chama de choque. E aí precisa ser internado em uma UTI para que possa repor devidamente a quantidade de sangue, de líquido que perdeu. A chikungunha, como a gente já falou, a complicação da chikungunha... A chikungunha está aqui também, vamos saber. ...é o comprometimento articular. Então, ele é muito limitante. Alguns pacientes não conseguem levantar da cama, e aí ficam um longo tempo deitados, precisam de medicações fortes para se recuperar. Eles vão se ter dor nas articulações, doutor? Dores em várias articulações ao mesmo tempo. Então, é em ombro, em punho, em joelho, no quadril. Então, eles, às vezes, não conseguem nem levantar. Então, essas são as principais complicações da chikungunha. E a zika vírus... E para finalizar, a zika vírus? Ela tem... O vírus da zika, ele tem uma predileção pelos nervos, né? Então, ele pode ter... As complicações dele são, basicamente, complicações nervosas, né? A gente pode ter, inclusive, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma condição muito delicada e grave. Os pacientes precisam ser internados em UTI e até entubados, até que a doença possa ter a sua resolução. Então, fique atento aí. E aí, você pode fazer também a sua parte, ajudar o município, o estado e também o nosso país a evitar essas arboviroses. A gente viu também que da arbovirose, a febre amarela também entra como arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mas aqui em Pernambuco, a gente está, a princípio, livre da febre amarela. Não preocupa vocês da área de saúde? Ou também preocupa? Preocupa, porque nós temos casos no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, nós tivemos casos de febre amarela. E nós tivemos um caso em Caruaru, mas foi de um paciente que não se infectou em Caruaru. Ele veio de outro lugar. E nós temos o mosquito, que é vetor da doença, que é o Aedes aegypti. Então, assim, se nós temos pessoas doentes próximas, então temos que ficar em alerta para que a doença não entre no nosso estado. Então, você que está em casa, fique alerta, quer participar aqui do nosso programa, manda para a gente a sua dúvida. 9-920-948-19 é o nosso WhatsApp. Vamos começar aqui a repassar mais perguntas para as nossas convidadas de hoje. Temos várias participações, muita gente elogiando aqui as nossas convidadas. A gente agradece o carinho e a audiência de sempre. E a pergunta agora é sobre os focos. Tem alguma forma e algum canal de denunciar esses focos do mosquito Aedes aegypti? Aqui no Recife, tem algum número específico, Hélida, para a gente repassar para os nossos telespectadores, para ligar e denunciar? Nós temos a alvedoria da Secretaria de Saúde, que é o 0800-281-1520. Então, eles recebem a informação e repassam para o setor que vai fazer as providências cabíveis. E é muito importante essa vigilância. Não é cuidar da vida do vizinho. Não é isso que a gente está incentivando. É cuidar do quintal. É ver e orientar se você vê algum objeto fora do lugar, algum pneu. Algum potencial que pode ser multiplicador ali do vetor da dengue, da chikungunha e do zika vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, que se adapta muito fácil a várias situações. Isso é muito interessante a gente falar. Porque já chegou algum momento aqui no nosso país em que esse mosquito não preocupava? Ele existia, mas não preocupava numa proporção que hoje preocupa? Sim, nós já tivemos uma época, na década de 50, que o mosquito foi erradicado. E a partir daí ele foi reintroduzido e desde que ele foi reintroduzido ele se tornou um sério problema de saúde pública para o Brasil, principalmente para a região Nordeste. Ele ficou mais resistente. E a gente sendo infectado uma vez, doutora? Na segunda picada do Aedes aegypti, ele pode transmitir a mesma arbovirose e a gente se infectar novamente? Ou não é assim que acontece? Pode, a gente pode ter dengue várias vezes. Como a gente falou, tem quatro tipos de dengue, né? Então você pode ter mais de uma vez. E isso preocupa, porque se você tiver uma vez a dengue, a segunda vez ela já tem uma chance de trazer mais complicações. Então assim, a partir do momento que você vai tendo, você vai tendo uma fragilidade. Seu corpo vai ficando mais predisposto a ter complicações. A gente pensa ao contrário, né? Quando a gente tem uma vez, o corpo vai ficar mais resistente e vai evitar aquele tipo de dengue. Não. Ao contrário, vai se debilitando. É, você pode inclusive ter os tipos que geram mais complicações, né? Vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o tema. Agora a gente vai àquele rápido intervalo. Você vai escrever sua pergunta, manda pra gente no WhatsApp, que é o 992094819. Aproveita a oportunidade, manda sua dúvida, que a gente vai esclarecer daqui a pouquinho. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre arboviroses. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente, participe aqui do programa 992094819. É o nosso WhatsApp. Temos aqui algumas perguntas e vamos repassá-las a partir de agora para as nossas convidadas. As primeiras perguntas desse bloco e a primeira é da telespectadora que não se identificou, mas disse que desde o dia 28 de junho que teve sintomas de dengue, doutora. Ela não foi ao médico, mas teve ali dois dias de febre e dores no corpo. Depois ela teve mais ou menos cinco dias de dores intensas e até hoje ela está com dores no braço e no punho. Será que foi chingungunha? Ainda há tempo de voltar ao médico? É a dúvida aqui da telespectadora. Ainda dá tempo, sim, de você voltar ao médico. É importante que você volte ao médico para que todos os detalhes sejam avaliados, né? Para que você seja examinada e pode ter sido, sim, chingungunha. A gente precisa examinar e avaliar. Então, é importante que você procure um posto de saúde próximo da sua casa para melhores informações e orientações. Porque essa dor no punho que ela descreve, né? E no braço é uma dor muito característica da chingungunha que vai atingir as articulações. É, de maneira geral, as dores das chingungunhas, elas acometem várias articulações. Então, não fica só no braço e no punho. Ela pega joelho, quadril, mas precisa ser avaliado, sim. Vamos a mais participações. Ótima explicação. A dúvida agora é da telespectadora que mora em Marcos Freire, no bairro de Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. E ela diz que os vizinhos dela, né? Eles usam metralha para aterrar o quintal. Isso pode proliferar também a Aedes aegypti? Porque ela sabe que prolifera insetos e escorpiões e várias outras coisas. Qual procedimento que devo tomar legalmente é procurar a ouvidoria do município. A princípio, já que é Jaboatão, é outro município, não é essa a ouvidoria que você já passou para a gente? É a ouvidoria do município de Jaboatão dos Guararapes. Mas aí ela pode fazer o quê? Ela queria saber se essas metralhas podem ser potenciais locais de proliferação ali do mosquito? Se dentro das metralhas tiver algum local que acumule água, ele pode vir, tornar-se um criadouro. Agora, normalmente, a cimento, a areia, ele absorve a água. Mas eu não sei se tem algum local que possa condicionar. Se tiver, posso tornar um criadouro, sim. A próxima pergunta fala sobre definição da arbovirose. Aquela que a gente trouxe no começo do programa, doutora. Ou, Hélida, quem é que pode responder essa? O que é arbovirose? Como você já falou, né? São doenças causadas por vírus que tem o inseto como seu vetor, né? As manifestações clínicas são basicamente febre, dores articulares, dores de cabeça com potencial de complicação. Vamos a mais perguntas, mais participações. Tem uma aqui que a pessoa não se identificou, mas elogia o trabalho desenvolvido pela Prefeitura do Recife, né? No combate ao mosquito Aedes aegypti. E pergunta também quais tecnologias que o município, no caso o município do Recife, adota para o controle das arboviroses. Nós temos a implantação da Brigada Ambiental, né? Com as variações da armadilha. Nós temos também um projeto que ele vai estar se iniciando agora no mês de agosto, que é o mosquito estéreo, né? Que é a liberação de mosquito estéreo para diminuir a incidência de mosquito, né? De ovos, de avulsão. Como também nós temos a inspeção, né? Que assim, é um método tradicional, mas acho que é o método mais eficaz, porque ele traz também aquele olhar cuidadoso, que não depende só do agente de saúde. Depende de cada um, de olhar o seu quintal, de tomar conta daquilo que é seu. Ótima explicação. Agora a gente tem várias perguntas sobre sintomas, doutora. Sintomas das arboviroses. Tem umas 10 perguntas e a gente consegue responder essas perguntas com essa tela que vamos mostrar aqui. E você, doutora, vai explicando para a gente com mais detalhes sobre os principais sintomas das arboviroses. Tem a febre, que é a febre que é comum, né? Em todos esses quadros de arboviroses, doutora. Às vezes é alta, às vezes não, mas a febre é presente. É, a febre, ela é comum em todas. Lembrando que a zika, ela pode não aparecer febre, tá certo? Ela tem a mancha no corpo, o mal-estar, mas pode não ter febre. De uma maneira geral, todas elas têm febre, tá certo? A febre pode ser baixa, pode ser alta, como já falei, mais baixa na zika vírus, mas é mais alta na dengue chikungunya. A dor de cabeça é uma manifestação bem comum em todas elas. O mal-estar, dor no corpo, aquela dificuldade para fazer as coisas, porque fica cansado, fadigada, dores articulares, que podem ser inexistentes ou pouco presentes na zika. Elas estão normalmente presentes na dengue e são importantíssimas na chikungunya. E as manchas avermelhadas, que podem aparecer nas três. É importante também que, quando tiver mancha avermelhada, ir ao médico para mostrar, porque dependendo da mancha, a gente já tem uma ideia de que tipo de arbovirose pode ser. Elas podem ter diferenças sutis, que podem passar desapercebidas ao olho do paciente, que a gente tem um pouco mais de experiência para tentar entender qual é o tipo de arbovirose. E náuseas e vômitos, que precisam a gente estar sempre atento a isso, porque pode ser a primeira manifestação de uma complicação. Dores abdominais, desmaios, náuseas, vômitos, são sinais de complicação. E esse sinal, em específico, esses sinais, náuseas e vômitos, eles também acontecem nas viroses que hoje a gente vive, e cada época do ano tem uma virose específica. Aí o que é que descarta esses sintomas de uma virose? O que é que diferencia de uma virose para o sintoma de uma arbovirose? É a presença de outro, que eu já poderia adiantar, e perguntá-la se quando apresenta também um quadro de diarreia é que se descarta, porque a gente não viu aqui diarreia em nenhum desses casos de arbovirose, doutor. É, não é frequente ter diarreia nos quadros de arbovirose. Elas estão em outras viroses, né? Mas a gente não pode descartar, porque inclusive a gente pode ter uma virose comum junto com a arbovirose. Então a gente precisa ver o paciente, examinar o paciente, analisar. Cada situação é diferente. Outra coisa é que você não pode dizer, ah, meu vizinho teve, então pode ser que eu esteja também. Você precisa, cada paciente é uma pessoa especial, que precisa ser analisada, que precisa ser examinada. E no caso da diferença, né, porque da virose existe também náusea, vômito e diarreia. Exatamente. De uma maneira geral, os sintomas são muito parecidos, porque também nas viroses você tem febre, nas viroses você tem dor de cabeça, tem mal-estar geral. Mas nas viroses, de uma maneira geral, desconsiderando as arboviroses, você pode ter também sintomas gastrointestinais, que é diarreia, náusea, vômito. Mas lembrando que precisa ser avaliado, porque se você tiver esses sintomas dentro de um quadro de arbovirose, é sinal de alarme. Muita gente, doutora, volta pra casa, né, chateados com os médicos, porque não pediu um exame mais aprofundado, porque aquela suposta virose pode ser uma arbovirose. Aí como é que a gente acalma a população? Todos os casos que chegam a uma UPA, por exemplo, em todos esses casos é preciso fazer um exame mais detalhado, como um exame de sangue, pra chegar à confirmação ou não de uma arbovirose? Não, nem todos os casos a gente precisa fazer uma confirmação laboratorial. Elas são muito parecidas e como a gente já disse, elas são uma virose. As viroses, elas têm período de manifestação e de resolução espontânea. Então a gente deixa esses exames, que são exames detalhados, que são exames mais caros, pra casos reservados. Quando a gente tem mais uma complicação, quando tá dentro de um processo de confirmação de um caso. Porque como a gente falou, as arboviroses se confundem com as viroses normais. Se a gente for fazer exames pra todas as viroses normais, não tem necessidade. E o paciente vai ficar normalmente bem de 5 a 7 dias depois das primeiras manifestações. A Elida falou agora há pouco, né, que o município do Recife dispõe de várias ferramentas tecnológicas para erradicar o mosquito, para combater esse mosquito. Hoje em dia, como é que você avalia? Hoje está mais difícil, mesmo dispondo de tecnologia avançada, está mais difícil combater esse mosquito? Ou não? Qual o desafio que vocês enfrentam no dia a dia? Muita gente não abre as portas pra receber o agente, né, pra fazer ali, colocar o lave-cida, orientar, né? Tem muita gente que resiste e pode ser uma barreira que a gente pode pontuar agora, Elida? Sim, nós temos ainda aqueles moradores que não deixam, não permitem que muita gente nem ir adentro na sua residência. Isso tem sido um problema grave, porque a gente não sabe o que vai encontrar ali naquele espaço. Como também tem aquelas casas abandonadas, aquelas casas fechadas que estão para alugar, que estão em construções mal acabadas, em construções abandonadas. Então, todos esses são pontos que a gente precisa ter um olhar diferenciado e um cuidado além do que a gente sente na rotina. Ótima explicação, a gente segue com mais perguntas, vou chegar mais próximo de vocês, mais próximos a vocês. Temos muitas participações, muita gente elogiando, a gente agradece sempre esse carinho e audiência. Temos aqui a Vilma. Vilma, ela mora lá em Casa Amarela e ela queria saber o seguinte. Eu ouvi relatos de pessoas que tiveram chikungunha e depois a doença voltou e deixou sequelas como paralisação das pernas. Isso é verdade, doutora? Ou é um mito? É a pergunta da Vilma, que mora em Casa Amarela. Pode chegar a esse ponto de paralisar os movimentos? Então, Vilma, o paciente pode ter uma dor tão grande que pode ter dificuldade para movimentar os membros, né? Porque se anda muito, se sobe um lance de escada, tem muitas dores e aí prefere ficar mais em repouso ou restringe um pouco dos movimentos. Normalmente, a zika que tem predileção para os nervos pode dar uma neuropatia, que a gente chama periférica. Mas assim, a chikungunha é mais limitação nos articulares. E aí causa sequela, sim, do paciente não poder andar corretamente. Eu senti muitas dores e aí limitar um pouco o movimento. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas queria saber de complicações que as arboviroses podem trazer para um bebê. A criança nasceu, né? Aqui eu acho que é pós-gestação. A criança nasceu. Quais complicações que essa criança pode ter ao ser infectada por uma dessas arboviroses? Então, para as crianças, a zika, ela continua sendo um problema. Então, você pode ter, inclusive, para o bebê, um problema no desenvolvimento nervoso, cognitivo. Não é só a microcefalia. Esse problema persiste porque a criança está desenvolvendo o seu organismo, o seu sistema nervoso. As complicações com relação a dengue e a chikungunya são as mesmas, só que as crianças são grupo de risco. Então, tem mais chance de ter esses problemas, por exemplo, hemorragias, fazer quadros de choque, ter problemas articulares importantes que comprometem, inclusive, o desenvolvimento delas. Problemas, né? De falta de saneamento, por exemplo, Elida. Esses problemas podem agravar ainda mais? A falta de abastecimento regular também que a gente enfrenta na região metropolitana. Podem ser... A gente pode falar que esses problemas contribuem também para o aumento de casos de arboviroses aqui na nossa região? Sim, a intermitência de água, que é a disponibilidade de água pela confesa, faz com que o morador fique com medo de não ter água na sua residência. Então, ele junta cada vez mais depósitos com água para garantir a sua rotina de suas atividades diárias. Então, o acondicionamento dessa água de forma inadequada pode propiciar ali a criação, a proliferação do mosquito, se tornar um criadouro. E a questão do saneamento básico, nós temos um problema nas caixas de passagem de água da confesa. Quando tem uma retenção de água por lixo que é jogado de forma errada nos canais, nas canaletas, então, ali vai reter a água e pode se tornar um criadouro de um mosquito também. Muita gente tem essa barreira de não deixar o agente entrar, né, para colocar o larvicida, porque no auge dos casos de microcefaleia desse surto, acho que em 2015, doutora. Muita gente falou, né, e espalhou para todo mundo que o larvicida poderia estar potencializando esses quadros de microcefaleia nas crianças. Isso não foi comprovado e isso prejudicou muito o trabalho de vocês? Prejudicou, prejudicou bastante. Que é aquele... a informação disseminada de forma errada. E nós temos ainda essa questão não permissando a gente vistoriar o imóvel. Então, da porta mesmo, eles dizem, não quero que ninguém entre, ou então eles dizem, aqui não tem nada. Então, o agente não pode entrar sem autorização do morador. Próxima pergunta, temos aqui uma dúvida da telespectadora que queria saber o seguinte. O marido dela teve chico unha em 2017, doutora. E ela disse que usou muito suco de laranja, usou algumas folhas de couve, pepino. Então, isso passou tudo no liquidificador e ajudou bastante e hoje ele não tem nenhuma dor. Essas receitas caseiras, mesmo sendo alimentos naturais, ela falou aqui, suco de laranja, pepino, com casca e tudo, limão e couve, folhas de couve também, tudo no liquidificador. O suco verde, para resumir, ajudou bastante. Mas a gente pode dizer que vai funcionar também com todo mundo que está nos acompanhando. mesmo sendo natural, tem alguma contraindicação a isso? Não, contraindicação não tem. É excelente para complementar, porque esses pacientes, a gente, quando tem um quadro viral, fica sem vontade de comer e aí é importante para complementar a dieta. Lembrando que não pode deixar de procurar um médico e fazer a medicação corretamente. Ele pode não ter tido as sequelas da chikungunya, mas isso não funciona para todo mundo. Não quer dizer que o seu vizinho, se tomar essa receita, não vai ter as consequências. Então, são quadros individualizados. Foi importante para complementar a dieta dele, mas precisa de acompanhamento médico. Hoje, o que o município faz quando visita um lar? Observa os objetos? Faz mais o que em uma residência? Nós temos o olhar de forma completa do imóvel. Nós olhamos a presença de mosquitos, de criadores. Nós olhamos o rastro ou incidência de roedores, como a presença de escorpiões. Então, o Recife tem o programa de saúde ambiental, que faz o olhar completo da residência. Não só para mosquitos, não só para criadoras, mas para vetores, roedores, animais filantrópicos de forma geral. Temos mais participações agora por telefone. Ana Clara, que mora em Jaboatão dos Guararapes, ela ligou para a gente e disse que está com dores de cabeça, dor no corpo e sem apetite. Deve procurar urgência ou isso pode ser algum tipo de arbovirose? Primeiro, são duas perguntas. Deve procurar urgência e queria saber se isso que ela descreveu pode ser sintoma de alguma arbovirose. Ela falou dor de cabeça, dor no corpo e sem apetite. É, pode ser uma arbovirose, mas pode ser uma virose comum. É importante observar, se hidratar bastante, tentar se alimentar corretamente, fazer as refeições. A gente não vai conseguir comer aquele prato como a gente comia, mas fracionar, comer várias vezes ao dia. Não esquecer de se hidratar e procurar atendimento médico assim que possível. Vamos a mais participações. Além dessa preocupação com o domicílio, a pessoa pergunta sobre a comunidade. Se eu quiser chamar a Prefeitura do Recife para realizar alguma mobilização no meu bairro, na associação do bairro, é possível fazer isso? Sim, é possível. Nós temos equipe de educação e saúde nos distritos sanitários. Em Recife nós temos oito distritos sanitários e cada um tem a sua equipe de educação e saúde, que é a equipe que leva a informação em escolas, em associações, em igrejas, de acordo com o agendamento. Vamos a mais um intervalo? Vou pedir licença aqui às convidadas. Excelentes explicações, com toda certeza, estão chamando a sua atenção e também chamando a você a responsabilidade de você controlar o transmissor da DEM, Chikungunya e Zika vírus, que é o Aedes aegypti. Vamos combatê-lo. Isso é possível sim e vamos fazer a nossa parte. Licença mais uma vez, vamos a um rápido intervalo e até já. Voltamos com mais Assunto do Dia e vamos direto agora conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique muito atento, pegue papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte. Muita atenção você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir aqui várias oportunidades. Primeiro tem uma vaga aqui para analista de departamento pessoal. Uma vaga. Para você preencher essa vaga, a exigência de ensino médio completo, seis meses de experiência, salário é de R$ 1.500. Uma vaga para analista de departamento pessoal. E mais vagas de emprego? Vamos dar sequência? Olha só. Agora tem uma vaga para supervisor de logística, uma vaga superior incompleto é a exigência, seis meses de experiência, salário R$ 2.100. R$ 2.100 é o salário para uma vaga para supervisor de logística. Vamos, a última oportunidade, vamos conferir agora a próxima tela. Tem, olha só, uma vaga para supervisor de vendas comercial. Uma vaga, ensino médio completo é a exigência, seis meses de experiência, salário é de R$ 2.000. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, aquele papel e caneta que eu pedi para você separar, para você anotar agora o número. É o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente volta a falar sobre arboviroses. Tem muita gente participando por telefone e também através aqui do WhatsApp. Alexandro de Lima, ele que mora em Camaragibe, ele ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Os sintomas das arboviroses podem ser confundidos com os da gripe H1N1? Sim ou não, doutora? São sintomas parecidos? Podem ser confundidos? Alexandro de Lima, de Camaragibe. É, ali nos primeiros dias, 2, 3 dias, a gente pode ter febre, dor de cabeça, mal estar. Isso pode confundir, mas à medida que o tempo vai passando, H1N1 é uma doença muito mais grave, né? Então, o paciente vai ter muito mais queda do estado geral, vai ter sintomas respiratórios, tosse, dificuldade para respirar, o que não acontece nas arboviroses. As arboviroses é mais estado geral, mas a pessoa não tem tosse, não tem secreção, é mais dores articulares, dores de cabeça e a febre, né? Então, diferente. Diferente. Vamos à próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas queria saber quantas vezes por semana eu devo checar se há criadouros do Aedes aegypti na minha casa? No mínimo, uma vez por semana, né? Dez minutinhos por semana é suficiente, uma vez que o ciclo biológico do mosquito, ele se reproduz do ovo ao adulto em torno de 8 a 12 dias. Então, se você tirar dez minutinhos durante uma semana, uma semana é suficiente para ter esse cuidado. Por telefone, a Camília, a Josefa, a Camília ligou para a gente, mora na Iputinga, ela disse que teve dengue duas vezes e zika uma vez. Quais os riscos caso eu tenha, né, dengue novamente? Tem riscos caso ela tenha uma nova dengue, que já teve duas vezes, a terceira vez. Pode ser mais grave, doutora? Pode, pode sim. Tem o potencial de ter uma doença com a chance de complicações. Então, é como a gente fala, tem que estar sempre alerta, procurar o médico, se hidratar bastante e ver a sua casa, né? Se tem criador ou perto, por que teve duas vezes dengue e uma vez zika? Por que está tão comum, né? A próxima pergunta fala sobre a microcefalia, doutora, porque é o medo, né, que teve a associação do zika com a microcefalia. Aí a pessoa perguntou se o risco de microcefalia, ele é igual em todo o país, que a gente viu uma incidência maior aqui no nosso estado, não foi, doutora? É, ele é maior nos lugares onde as pessoas têm mais exposição ao inseto e ao vírus, né? Isso foi muito mais comum aqui, na região nordeste, por isso que a gente teve mais casos aqui. Então... Os casos de 2015, né, que a gente viu, tem crianças já grandes que precisam de um cuidado mais especial e a gente lembra você que está em casa, que foi dessa associação confirmada, né, da microcefalia com o zika vírus. É importante também que você reforce ainda mais os cuidados. Colocar repelente, se você é mulher, está no período de gestação, ou pensando, planejando essa gravidez, é importante repelente. Fechar as janelas também. Esse mosquito, ele tem um hábito noturno ou não? É mais diurno? Como é que a gente também explica isso para quem está em casa? Já que a Hélida também é bióloga, né, doutora? Então, a gente vai aproveitar um pouquinho mais sobre essa área que ela entende e a gente queria saber de comportamento do Aedes aegypti. Qual é o horário? É horário para ele picar a pessoa? Não. O Aedes aegypti, ele preferencialmente tem o hábito diurno, até o início, né, até o entardecer. Então, ele vai priorizar a sua alimentação sanguínea nesse horário. Mas nada impede que, se tem aquela casa fechada, sem ninguém o dia todo, e à noite vai chegar alguém, ele não vai deixar de se alimentar porque é noite. Então, ele vai se alimentar, porém, ele é preferencialmente com hábito diurno. Ótima explicação, agora a gente segue para a pergunta do Jair Galvão. Ele mora lá no Jordão Alto, sempre participa aqui do programa. E Jair deixou a seguinte pergunta, ele disse que já teve chico unha e sentiu muitas dores nas articulações e também em todo o corpo. As plantas medicinais são indicadas para o tratamento dessas dores? Sim ou não? São, são indicadas sim, como uma medicação complementar, né. Todas as atividades, inclusive, a gente pode utilizar com puntura, auriculoterapia, outras atividades complementares para o controle das dores, sim. Porém, lembrar, sempre é fazer o acompanhamento médico, fazer uso das medicações e fazer uso dessas alternativas, né, vias alternativas de tratamento e acompanhamento, sim. Outro telespectador disse que ficou muito preocupado ao saber que mais de 80% dos focos do Aedes aegypti, esses focos são nas residências. Se preocupa, faça a sua parte, faça a tarefa de casa e também ajude. Explicando ao vizinho, né, a importância de todo mundo estar ali de mãos dadas para combater o mosquito. É, nós temos uma grande concentração de focos nas residências, mas também a gente não pode esquecer os pontos estratégicos, que são aqueles locais como borracharia, ferro velho, depósito de reciclagem, que são um grande acúmulo de material, então tem um maior número de focos, né. Então, precisa também ter esse olhar diferenciado, tanto do proprietário como da equipe de saúde que vai fazer essa vistoria quinzenalmente. A outra pergunta é em relação à dengue, doutora. A dengue, ela é contagiosa? Não, ela não é uma doença contagiosa, não. É uma doença transmitida por um... Pela picada do mosquito, né. Isso. A outra pergunta é sobre também o número de ovos que a fêmea coloca durante a vida, são mais de 450. É verdade essa afirmação? O telespectador pergunta. São vários, né. São vários. Tem uma média de 150 ovos por fêmea. Então, cada fêmea, ela pode depositar 150 ovos de forma diluída, assim, né. Não tudo no mesmo criador, ele pode colocar um pouquinho em vários criadores e assim infestar vários locais. Antes, Elida, a gente via, né, os profissionais que combatem ao mosquito, eles, verificando ali no recipiente, né, um criador, jogavam essa água na terra mesmo, na areia, e meio que deixavam lá e esse mosquito não ia mais se reproduzir, não ia ter a eclosão dos ovos. Mas aí, algumas pessoas disseram que isso não pode ser feito, porque eles, mesmo assim, podem eclodir, aí colocasse em cima do cimento, jogasse a água com os ovos, né, no cimento, esfregar aquela área. É mais ou menos assim, pra não restar dúvidas, né, em relação ao matar ali aquele vetor? O ideal é você colocar na areia ou no cimento, de forma que a água, ela vai ser sugada e não vai restar nenhum acúmulo. O que não pode, de forma alguma, é jogar na rede de esgoto ou na torneira, né, no ralo da torneira, das pias e nos banheiros. Não pode, de forma alguma. Vamos seguir aqui com mais perguntas, mais participações. Tem muita gente interagindo, muita gente perguntando sobre essa questão do tempo, né, da picada até aparecer os primeiros sintomas. Isso pode ser relativo, doutora, porque tem aquele período de incubação, são mais ou menos 48 horas. É, no mínimo 48 horas até a primeira manifestação. Lembrando que você pode ter um período mais prolongado. Às vezes os pacientes demoram até 5 dias, 6 dias pra primeiras manifestações. Depende. Em relação ao tratamento, né, da arbovirose, vocês tratam a arbovirose ou as complicações, os sintomas que vão aparecendo por conta da arbovirose? A gente, é um tratamento sintomático, né, a gente vai, como é uma virose, o nome já tá dizendo, a gente precisa deixar que ela passe o período que ela vai passar, de 5 a 7 dias. Eu costumo dizer assim, se você tomar remédio, quanto tempo ela dura? De 5 a 7 dias. Se você não tomar remédio, quanto tempo ela dura? De 5 a 7 dias. É uma virose. O que a gente faz é melhorar ou amenizar os sintomas. Então, se você tem dor de cabeça, a gente faz medicação pro dor de cabeça, a gente precisa hidratar muito esse paciente pra evitar as complicações. Então, é um tratamento sintomático pra evitar que as complicações ocorram. Uma vez que elas acontecem, a gente tem que fazer um tratamento focado na complicação. Isso é muito importante. Assim como vocês têm, né, a notificação, o mapeamento das áreas, onde esse vetor, né, está mais se proliferando, né, e vocês vão agir de forma mais efetiva. Tem mais coisas que a gente poderia dizer pra quem tá em casa que vocês utilizam pra combater esse mosquito? Porque ele é resistente, viu? Ele é resistente, é existente, se adapta a qualquer lugar, qualquer coisa. Antigamente, em água suja, ele não se proliferava, né, ele só em água limpa. Mas a gente viu alguns casos também que em água suja, ele pode ser um criador ali do mosquito. Enfim, eles vão se renovando. Vocês também que combatem, tem um certo renovo, um certo reforço pra fazer esse combate, pra que seja efetivo? Sim. Em relação à água suja, eu não digo nem água suja, a água com pouca carga de matéria orgânica. Diferente da muriçoca, que é a muriçoca comum que a gente tem em casa, que é preferencialmente de água suja. Então, em relação aos instrumentos, nós temos diversas adaptações de armadilha, que nós temos as armadilhas disseminadoras, que elas vão disseminar. A fêmea, ela vai ovipositar e ela vai se contaminar com o larvicida. E a partir do momento que ela for ovipositar em outros depósitos, ela vai lá estar carreando o larvicida através das patas. Então, é o que chama de armadilha disseminadora. Temos armadilhas pra controle, pra monitoramento. Nós temos algumas ferramentas que o município tem utilizado pra tentar controlar e saber a densidade, que local tem a maior infestação dentro do município. Aqui em Pernambuco, a gente viu que não precisa ter a preocupação em relação à febre amarela, né, doutora? A preocupação é se a pessoa vai viajar, aí é preciso fazer a vacina. Aqui no Brasil, pra viajar pra alguns estados, também se pede a vacinação dessa pessoa, desse turista? Isso, pras regiões do norte, né, algumas regiões de São Paulo, algumas regiões de Minas Gerais e Rio de Janeiro, pede que você, dez dias antes de viajar, faça a vacina contra a febre amarela. Que é, a febre amarela tem a silvestre, né, a urbana, tem vários tipos de febre amarela que eu acho que cabe a gente explicar, doutora? É, são dois tipos, isso, né, são dois tipos. Tem a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista de doença, qual é a diferença? Nenhuma. Elas são a mesma doença. O que vai modificar é o hospedeiro e o transmissor. O transmissor da febre amarela silvestre não é o exegípto, é o vírus silvestre, é o mosquito silvestre. E o hospedeiro da febre amarela urbana é o homem e da silvestre é o macaco. Então, o que é que aconteceu? Esses casos que a gente teve de febre amarela são pessoas que adentraram na mata e, de alguma maneira, interromperam esse ciclo que é do macaco, do vírus silvestre. Então, teve as manifestações dessa doença. Mas não existe mais a febre amarela urbana. Essa é uma preocupação que a gente tem para que ela não possa se instalar, ser reintroduzida, porque a febre amarela urbana tem o exegípto como o vetor. Então, se a gente tem um mosquito que já carrega outros vírus, ele pode carregar a febre amarela e a gente pode ter um problema a mais por causa disso. A gente pode dizer que no nosso país, hoje, a gente vive uma epidemia de arboviroses ou não mais, a gente poderia dizer que vivemos em uma epidemia de arboviroses? A gente tem áreas que são endêmicas, né? Que a gente diz que existe um número que é esperado dentro de um período de tempo e a gente tem números que podem aumentar além do que o esperado, que configuraria uma epidemia. Então, assim, a gente pode ter, sim, essas epidemias ainda, mas a gente tem... É endêmico. É o que a gente espera que aconteça em um determinado período do tempo. Vou pedir licença agora aos convidados para a gente conferir algo muito interessante. A gente fez a pergunta da enquete de hoje, perguntando se as pessoas que estão em casa, elas têm a preocupação em denunciar. Você tem o hábito de denunciar locais com focos de mosquito Aedes aegypti? Foi a nossa pergunta. E das pessoas que participaram, 32% infelizmente disseram que sim. Eu esperava mais. 32% disseram que sim, que tem esse hábito de denunciar. 68% disseram que não. É, lida, prova que você é uma surpresa das pessoas não denunciarem, não ter esse hábito de denunciar os locais como possíveis criadouros do Aedes aegypti? 32% disseram que tem o hábito. 68% disseram que não tem esse hábito de denunciar. É alguma surpresa para você? É, é surpresa porque nós sempre recebemos uma demanda muito grande de solicitação de denunciantes de forma anônima ou de identificação para que haja um olhar naquele vizinho que não tem um certo cuidado com piscina, com água suja ou parada sem utilização. Mas também é importante que ao denunciar você também tenha cuidado com a sua residência. Não só se preocupar com o vizinho, mas também se preocupar com a sua. Agora, claro que é importante saber que tem um determinado imóvel que está fechado, que está sem utilização, que a gente possa ter esse conhecimento para que haja a inspeção naquele local. Reta final do programa para agradecer a você que está em casa pelo seu carinho e audiência e também agradecer as nossas queridas convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. A doutora Gabriela Sena, ela que é médica da família da Prefeitura do Recife. Doutora, muito obrigado pelas informações. Agora o espaço fica aberto para o último recado. São as considerações finais. Fique à vontade. Foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, que gera muita dúvida, que gera muito questionamento. E lembrar que é uma responsabilidade não somente do Estado, uma responsabilidade não somente da Prefeitura, mas responsabilidade nossa cuidar do controle dessas doenças, porque são doenças importantes, comprometem a qualidade de vida do cidadão, da gente. Então, foi muito bom estar aqui falando com vocês e poder ter contribuído de alguma forma. Volte mais vezes, doutora. Também queria agradecer a Hélida Vanessa. Hélida é coordenadora de controle vetorial do Recife. Hélida, muito obrigado. Considerações finais. Fique à vontade. Agradeço o convite. É muito bom estar aqui mais uma vez, tratando sobre esse tema. E é importante salientar que cada um faça a sua parte. Nós não conseguiremos erradicar o mosquito, mas é fácil a gente controlar ou até mesmo eliminar de forma que quanto menos mosquito, menos adoecimento nós teremos. Então, vamos dar as mãos e combater esse mosquito. Muito obrigado mais uma vez. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Legenda Adriana Zanotto